Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Prado. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, curte o vídeo e já emite lá no Instagram. Estamos com uma convidada bem especial que já faz parte do canal, já faz parte também aqui do canal. E gente, nós vamos fazer o que, Isa? O bolo de comemoração de quantos anos no canal? Três. Ai, a gente está fazendo. Até esqueci o café que minha mãe me trouxe. E aí, é isso. Só que a gente vai fazer de massa pronta, porque não dá tempo, tipo, eu estou com muito medo de dar errado. A gente vai fazer com uma massa pronta e a gente vai tentar fazer de donuts. Vamos ver se vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Então, bora lá. A gente vai bater no liquidificador. A Isa vai me ajudar. Ela vai colocar a massa do bolo, vai mexendo. Então, sim, bora lá. A gente vai começar quebrando os ovos aqui dentro. E eu vou tentar quebrar e ver se ele está, né, bolo, antes de jogar dentro, porque vai que... Coloca aí agora. Deixa eu ver se vai ver se vai vir. Gente, tinha parado de gravar, não sei nem na hora, mas depois eu vou ver. Mas, ó, agora estamos colocando a manteiga, rafando aqui. Coloca o que eu timba, do que você tinha. Pega lá, pega lá, sacola ali, ó. Coloca lá dentro, sacola aqui. E aí, então, ó, foi o leite. Quase que, gente, deu uma xícara certinha de leite aqui. Vamos misturar o leite. Pega o leite na geladeira aí, Isa, pra gente. Eu vou bater esses ingredientes aqui antes de colocar a massa do bolo. E aí, então, ó, vamos lá. E aí, então, ó, vamos lá. E aí, então, ó, vamos lá. Gente, a câmera tinha parado de gravar. Olha como que ficou, então, o nosso bolo. Aí, agora vai no forno. Aí, me ajuda, Isa, abre o forno. Que aí a gente vai... Ó. Gente, é o primeiro bolo que a gente vai assar aqui no nosso forno estreando. A gente só fez, acho que o wafer. Teve outra coisa também. Pão de queijo, é. Então, ó, tá falando que é 180 graus, né? Eu deixei aqui, entre 150 e 200. Eu sempre coloco o forninho só pra embaixo. E coloquei tempo sem, mas aí a gente vai vendo, né? Conforme o bolo for ficando bom. Ai, gente, eu tô... Ai, tô ansiosa. Vamos ver aí como que vai sair nosso bolo. Gente, eu acabei de virar o bolo e eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu esqueci de gravar. Mas, ó, saiu super soltinho. E agora, aqui em casa, não tem nada de decoração. Só tem o leite moça, que a gente vai usar também. Mas eu deixei pra decorar ele amanhã. Já pra festinha, né? De comemoração do canal. Mas é isso. Olha como ficou lindo, gente. Agora eu vou deixar ele esfriar. E depois eu coloco ele na geladeira. Vou dar mais uma molhadinha nele. Ai, gente, mas eu tô orgulhosa. É de caixinha. É de caixinha, né? Mas, mesmo assim, eu tô orgulhosa. Pessoal, a gente se empolgou. Tô fazendo algumas decorações eu mesma aqui, ó. De donuts pra decoração pro bolo amanhã. A gente vai ver se joga ainda uma cobertura em cima. Senão, a gente só vai deixar as rosquinhas. Estamos fazendo mais. E olha só, se empolgamos, fizemos um de chocolate nessas formas pequenininhas, ó. Aí, esse daqui vai ficar junto com esse pra gente comemorar do canal. E esse daqui eu fiz a mais pra gente poder comer hoje. Olha que maravilha, gente. E é isso, pessoal. Tô muito feliz. A gente tá deixando esfriar aqui. Eu já tô vendo mais ou menos como que vai ficar as decorações. Eu tô fazendo de donuts, né? Que vocês sabem que eu amo. E tem muito a ver aqui com o canal. Se empolgamos, fizemos também essa daqui de chocolate, como mostrei pra vocês. E é isso. Não vou mostrar muito mais a decoração, que eu vou deixar pra vocês verem no vídeo que vai sair, né? Aqui no canal. Em comemoração aos três anos do canal. Então, eu vou deixar pra vocês assistirem, pra vocês verem como que vai ficar a decoração do bolo. E se ele realmente vai estar gostoso, gente. Um grande beijo. Dando muito obrigada, gente, mais uma vez. E eu conto com vocês em todos os outros vídeos, tá bom? Tchau, tchau.